Comprei uma mata virgem Só para pescar traíra Eu não me incomodo Quem me chamem de caipira No lugar que o índio canta Muita gente admira Canoa, fita e paineira Varejão de guaiuvira A boita pesa uma roupa Dois remos de sucupira Se joga a tarrafa na água Sozinho o homem não tira Cativar é bicho arisco Quando cai na minha mira Puxo arco e rogo a frecha Lá do barranco revira Eu sou grande pescador Também gosto de cativa Quando eu entro num pacote Não tem quem não se admira No repique da viola Contente o povo delira Se a tristeza está na festa Se a tristeza está na festa E eu chego Ela se retira Basta o palma e bate o pé Até as moças suspiram Música Muita gente não conhece O catar da coruíra O catar da coruíra Nem sabe o gosto que tem A pinga com sucupira Morando lá na cidade Não se come camuquira É por isso que eu gosto O autossistema do caipira Pode até ficar de fogo Ele não conta mentira